Meu nome é André Sintra, eu tenho 34 anos, sou natural de São Paulo e a minha modalidade é snowboard e border cross. Eu pratico snowboard há quatro anos, nos primeiros anos foi como turista, fazia uma semana ou duas semanas por ano somente e agora a minha segunda temporada como competidor. O contato com a neve é muito único, então nenhum esporte no Brasil a gente pode simular o snowboard de uma maneira real. A gente pode, é claro, fazer outros esportes de prancha, eles ajudam um pouco, mas não é a mesma coisa. O snowboard cross funciona da seguinte maneira, é uma pista muito parecida com uma pista de motocross, então a gente tem rampas com saltos, a gente tem bumps e a gente tem curvas em diagonal, tanto para um lado quanto para o outro. Então o snowboard cross é uma mistura desses elementos, desses obstáculos. Então os atletas têm que descer por esse trajeto e têm que fazer o tempo mais rápido possível. Então assim, a diferença às vezes de um atleta para o outro é de milésimo de segundo. Eu tenho uma prótese para cada tipo de esporte que eu pratico. No caso da prótese do snowboard, ela não dobra completamente. Quando eu ponho o peso nela, ela dobra um pouco e depois ela retorna para levantar o corpo de novo. Então é uma prótese que flexiona muito pouco. Então isso ajuda bastante no snowboard. O caminho foi construído junto com o time brasileiro. Então acho que assim, o trabalho é mérito de todos. É mérito da CBDN, é mérito do CPB e é mérito dos atletas. É um trabalho em conjunto, ninguém faz nada sozinho. Acho que o meu principal objetivo é melhorar o meu tempo a cada momento e me superar. Acho que desde o começo do trabalho que eu venho fazendo com o snowboard, eu sempre procurei aprender muito com os outros atletas, mas nunca procurei superá-los. Eu acho que o meu maior objetivo é me superar a cada dia. Brasil na neve!